O conjunto som 3 aqui está para acompanhar o quarteto vocal MPB4 para a música de Maranhão cantando Chico Buarque de Holanda. Chico Buarque de Holanda 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 A gente vai cumprir, desistir, desistir, na volta do fato é que sentiu, deixou-me cumprir, faz tempo que a gente cumprir, A gente vai cumprir, mas desde que chega a roda, se vem carregar, rozeira, gravar. O mundo anda chegando, roda moinho, roda pião, o tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. A roda da saia mulata, o tema é rodar com o senhor, não posso fazer serenata, na roda de samba acabou. A gente toma iniciativa, viola na rua canta, mas desde que chega a roda, vive e carrega a viola pra lá. O mundo anda chegando, de roda moinho, roda pião, o tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. O samba, viola na rua canta, mas desde que chega a roda, vive e carrega a viola, vive e carrega a viola, vive e carrega a viola. A roda gigante, roda moinho, roda pião, o tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. A roda gigante, roda pião, o tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. Se inscreva no canal Se inscreva no canal